Ô Ciro, essa obra começou no governo do presidente Lula, você como ministro, passou pelo governo da presidente Dilma Rousseff, do presidente Temer, e agora será inaugurada pelo presidente Bolsonaro. Qual foi a contribuição do presidente Jair Bolsonaro para a conclusão do projeto? De um projeto que tendo as suas características de engenharia, porque você tem que fazer topografia, tem uma série de coisas, mas nada justifica que ele tivesse demorado 12, 14 anos e desperdício de dinheiro, enquanto a água não rola, as juntas de dilatação do canal, que é impermeabilizado com concreto, racham, então, formigueiro. É normal, é uma obra viva, enfim, tudo isso, mas não tira o mérito do presidente Jair Bolsonaro de ter concluído. E, portanto, agradecer ao presidente Jair Bolsonaro ter concluído essa obra não é uma coisa injusta, não, apesar das nossas gravíssimas, profundas e insuperáveis diferenças.